O aluno, o paciente, o atleta, ele vai ter grandes resultados quando ele tiver um treinamento específico alinhado com o profissional de educação física e o nutricionista. Além do treinamento específico, a alimentação é um grande aliado. O tão temido carboidrato, quando se trata de condicionamento físico e performance, ele vai ser um grande aliado na evolução do atleta ou do atleta amador ou da pessoa comum que realmente visa condicionamento físico e performance. Dois fatores importantes para saber se você está consumindo a quantidade adequada de carboidrato. Primeiro, fadiga. Segundo, dores musculares. Se você sente fadiga muito rápido durante o treinamento e dores musculares muito tempo após o treinamento, provavelmente as quantidades necessárias estão ficando abaixo do recomendado para você. E além do carboidrato, eu tenho outros nutrientes, suplementos que podem me ajudar na performance ou no condicionamento físico. Eles são creatina, beta-alanina, whey protein, ômega 3 e cafeína. Outros alimentos que podem também te ajudar, além dos suplementos, é a beterraba e a safrão. A beterraba é um ótimo aliado na performance. Ela tem nitrato e quando metabolizado no nosso organismo, se transforma em óxido nítrico. O óxido nítrico promove a vasodilatação, faz com que a fadiga demore mais tempo para ocorrer. Ou seja, você consegue ter uma melhor performance durante o treino, menos fadiga. O a safrão é um potente anti-inflamatório e ele pode te ajudar na recuperação muscular. Ou seja, após o treino ou pré-treino, ou em qualquer outro horário do dia, você pode incluir ele na sua rotina para ajudar na recuperação muscular. É importante o acompanhamento com um profissional nutricionista, porque nem todo suplemento vai servir para toda modalidade esportiva. Muitas vezes você pode estar desperdiçando dinheiro e tempo. Procure um profissional nutricionista e um treinador específico. Aqui no SESC você pode contar com o acompanhamento do profissional nutricionista. Então, se você tem cartão SESC, aproveite essa oportunidade.